Fala galera! Beleza? Aqui é o Anderosef do canal AnderosefTV e no vídeo de hoje eu estou trazendo um novo vídeo para falar um pouco do Switch. Se você não viu o meu vídeo passado que eu expliquei pelos meus motivos, porque eu acredito que o Switch é o melhor console já inventado, vá lá e assista, eu explico bem porque ele funciona tão bem para mim e se você está pensando em comprar um Switch ou não, você pode ver aquele vídeo e decidir se ele vale a pena para você ou se não vale a pena para você, claro. Varia de pessoa para pessoa, mas para quem usa muito o portátil, com certeza é uma ótima aquisição. Se você ficar muito tempo em casa, PS4 vai lá, tem melhores gráficos e enfim. Bom, hoje esse vídeo eu quero explicar porque eu achei o Mario Odyssey o melhor Mario de todos os tempos. Melhor que o primeiro, melhor que o Super Mario World, melhor que o Mario 64, TD World, Galaxy, qualquer outro Mario que você colocar na lista, eu achei o Odyssey melhor. Tem muita discussão, tem muita gente que fala que o Galaxy ainda é melhor ou que o Super Mario World é o melhor, enfim. Mas para mim, o Odyssey foi o melhor Mario já inventado. Eu sou fã da Nintendo, eu já joguei todos os Mario, o 1, o 2, o 3, o World, o 64, a minha infância foi em volta do Mario 64. Eu tinha um Nintendo 64 e eu joguei muito Mario 64 porque era um jogo muito difícil para mim, porque eu era muito criança na época e ele era complicado para você conseguir pegar todos os objetivos e tal. Eu joguei o Mario 64 por muito tempo para conseguir as 121 estrelas e depois eu joguei o Galaxy, eu joguei o do Gamecube, que é o Sunshine, que é ok assim, mas nada demais. Joguei o Galaxy, o i2, são excelentes jogos, mas para mim o Odyssey é o melhor Mario já inventado. Para começar, ele é um Mario totalmente diferente. É assim, na minha opinião, você pega, por exemplo, o Mario 64. Ele foi um groundbreaker, ele é um Mario revolucionário. Porque você saiu de todos aqueles Marios 2Ds, que a única coisa que mudava era o gráfico e o power-up para o Mario 3D, mundo aberto, assim, totalmente ao ar livre, sabe? Você fazia o que você queria e foi uma sensação, para mim, excelente. Muito melhor que Crash, tá? Eu não vou incitar guerra de consoles, eu acho Crash um jogo fantástico, eu adorei Crash, eu joguei muito Crash quando era criança. Não estou falando mal do Crash, tá? Crash é um excelente jogo e eu não tenho nada de ruim para falar dele, eu adoro também. Mas o Mario 64, você, ele era aberto, sabe? Você podia sair pelos mundos e depois teve o Banjo-Kazooie, teve o Banjo-Tooie e outros excelentes jogos 3D que saíram para o Nintendo 64 também, que começaram a levar isso em consideração, né? Que foram seguindo mais ou menos essa mesma linha. Mas o Mario 64, para mim, foi sensacional nesse aspecto. Você era jogado lá no mundo e, sabe? Você ia pelas fases e as fases estavam ali, entendeu? Você entrava nela e você tinha um monte de coisa para fazer, explorar e procurar as estrelas. E, assim, putz, para mim foi uma experiência incrível. Principalmente quando eu era criança, foi uma experiência incrível. Depois você teve o Super Mario Sunshine, que foi mais ou menos a mesma pegada, mas um pouco meio quebrado, uma mecânica diferente lá com jatos d'água. Não agradou muita gente, até porque o GameCube foi um fracasso. Depois teve o Galaxy, que ele já é mais linear. Ele é totalmente linear se comparar com o Super Mario 64. Então, assim, o Mario Galaxy, ele é um Mario extremamente linear. Você vai passando de fase em fase, de mundo em mundo e tal, mas ele é bastante linear. O 64, não. Você entrava lá, você tinha um certo progresso, mas o jogo era totalmente aberto. E eu senti isso um problema nos novos Marios. O 3D World é um excelente jogo de plataforma, mas tem esse mesmo problema. Você vai lá, começa, pega os itens, termina, começa, pega item, termina, começa, pega item, termina. E vai seguindo. E é um jogo progressivo, né? É um jogo igual os anteriores, tirando o 64. E nisso o Odyssey resgata toda essa paixão que eu tinha pelo Mario 64, de justamente ser esse mundo aberto. Você entra no mundo, você tem a quest principal, você tem que pegar algumas luas e tal, você tem os chefões no final, mas os mundos são extremamente abertos pra você explorar. É claro que os mundos são relativamente pequenos, né? Eu sei disso até porque o 64 também era, cada fase do 64 era muito pequenininha. Mas esse aqui você tem esses mundos pequenos, mas cheio de coisa escondida, de passagem secreta, de lua perdida e coisa pra fazer. E eu achei isso sensacional, sabe? Quando eu terminei o jogo pela primeira vez, em vez de eu seguir, vamos dizer assim, pegar a quantidade de luas que eu precisava e ir pro próximo objetivo, eu ficava explorando e procurando mais coisas porque eu queria explorar aquele universo ali, eu queria explorar aquele mundo. E infelizmente nos últimos Marios isso não acontecia, sabe? A quantidade de coisa escondida, de itens era muito pequena. Esse não, esse é muito diferente, você tem muitas luas, muitas coisas secretas, muitos itens pra comprar e tal, é muito legal. Então, a mecânica nova do jogo, não tem como deixar de falar disso, também é genial. Você capturar um inimigo e usar o poder dele, são os power-ups desse jogo, né? E me lembrou muito também o Mario 64, porque o Mario 64 não tinha power-up, você tinha três, que era o Flying Cap, o Metal Cap e o Ghost Cap. E acabou. Algumas fases tinha eles e você precisava deles pra pegar algumas estrelas. Nesse Mario é a mesma coisa, você não tem power-up, você não tem a flor de fogo, você não tem a peninha, nem nada. Você captura os monstros e utiliza habilidades deles pra você achar as luas, pra você passar de fase e por aí vai. Essa mecânica também é muito divertida, porque deixa o jogo diferenciado, sabe? Cada monstro tem uma pegada única e cada fase tem um monstro com uma pegada diferente pra você utilizar ele. E isso pra mim é genial, sabe? Porque assim, a experiência de cada fase é sempre única. Porque na maior parte dos outros Marios, você tem os power-ups diferenciados em cada fase, mas assim, eles vão se repetindo. E depois que você sabe o que fazer com cada um, tipo, você acaba pegando os melhores e o resto fica lá de enfeite. Nesse não, cada mundo tem a sua captura, né? Que interage com o ambiente à sua volta. E é uma captura feita pra aquele mundo, né? Você vai usar mais naquele mundo. E pra mim, isso é genial. É muito divertido você ter essa mecânica que vai mudando em cada mundo, sabe? Num é um peixinho, no outro é a lagartinha, no outro é o passarinho e por aí vai. Então assim, cada mundo tem uma mecânica diferente pra ser usada e isso é muito legal. Além da mecânica do próprio cap, né? Pra você pular em cima e jogar e... Enfim, você dá pra usar ele de tantas maneiras. Também é muito legal. O jogo é um pouco fácil, né? Se você seguir a história linear dele. Os chefões são muito simples, não tem nada de difícil. E todo o mundo tem a quantidade de luas que você precisa pegar bem fácil. Mas se você for completar o jogo, eu não completei ainda, acho que eu tô com 600 e poucas luas, e tem 999. Mas conforme você vai explorando os mundos e tal, começa a ficar bem difícil. Tem luas ali que você tem que se esforçar muito e dominar muito bem o jogo pra pegar. Então ele é aquele jogo, se você for jogar numa sentada só, pra terminar do jeito mais fácil, ele é fácil e não tem nada, não tem nenhuma coisa, não tem nada challenge ali, sabe? Não tem nenhum desafio. Mas se você for completar o jogo, ele se torna extremamente complicado. Mais ou menos a experiência que eu tive com Mario 64. Se você for só pegar 70 estrelas pra derrotar o Bowser, não era um jogo difícil. porque o primeiro mundo, que é o Bigobomb, ele é um mundo que tem, vamos dizer assim, 4 estrelas ali, bem fáceis de pegar. Uma é subir na ilha, a outra é derrotar o Koopa na corrida, a outra que é derrotar o chefão, tinha uma que você tinha que pular 3 vezes no pauzinho pra liberar uma outra estrela. E aí você tem as 8 Red Coins, e a que você tinha que voar, que eram um pouco mais complexas. E essa ideia de dificuldade vai indo assim por todos os mundos. Você tinha estrelas bem fáceis de pegar, e geralmente duas bem difíceis. Wall Fortress, também do Nintendo 64. Você derrotava a parede lá no final, era bem fácil derrotar ele. Você tinha a estrela que depois ficava no topo da torre, que apareceu lá, que também era bem fácil de pegar. Você tinha uma que não era difícil de pegar, mas você tinha que aprender que você tinha que pular na árvore pra pegar a coruja, que se tornava um pouquinho complicado. Você tinha uma outra que você precisava do canhão, mas também não era difícil de pegar. E as 8 Red Coins, e uma que estava escondida numa parte da fase que você tinha que quebrar uma parede, elas eram um pouquinho mais difíceis. Mas assim, no modo geral, no Mario 64, você tinha essa mesma ideia. Você tinha as estrelas iniciais, que você só chegava até o final da fase pra pegar, e aí você tinha essas mais escondidas, que você precisava explorar um pouco e tal, e conhecer. E o Odyssey, eu tive essa mesma experiência. Quando eu zerei o jogo por zerar, assim, só pra completar, e ficando um pouquinho mais em cada mundo pra explorar, foi muito simples de eu pegar todas as luas pra eu completar o jogo. Foi extremamente simples, na verdade. É bem tranquilo. Só que conforme eu ia explorando o mundo, dependia mais da minha habilidade pra conseguir algumas luas. Então, assim, ele começa a ficar difícil conforme você vai querendo. Sabe, pra mim, não tem o que discutir. Foi o melhor Mario já inventado. Antes desse, eu colocaria o segundo melhor como 64. E como eu falei, eu gosto muito dessa ideia de um mundo aberto, e você ter essa possibilidade de explorar. E eu gostei muito disso no 64, e gostei mais ainda agora. Eu não estou falando que o Galaxy, que o Super Mario World, que o Mario 1 e 3 são ruins. Não são, são excelentes jogos. Mas o Mario 64 e o Odyssey falam comigo muito melhor. E como eu falei, o Odyssey fala melhor ainda, porque tem muitos mundos pra explorar. Eu não quero dar spoiler, mas tem os mundos muito legais. E tem tanta coisa pra fazer, e tem um mundo aberto, e, gente, é genial. O Mario Odyssey, se você tem um Switch, e você tá, sei lá, tá em dúvida de comprar, ou tá em dúvida de jogar, ou não gosta dos últimos Marios, vai com fé. Esse é o melhor Mario já inventado. É um Mario com mundo aberto, e... não tem erro. É excelente. As mecânicas são excelentes, a música é muito boa, é nostálgico, e... é tudo aquilo que eu procurava no Mario, que a Nintendo não me deu durante tantos anos, finalmente chegou no Odyssey. Então é isso aí, galera. Valeu, falo, um abraço, até a próxima e fui! E aí Obrigado.